Ora, sejam muito bem-vindos ao concessionário da Inês Rochinha e da Bárbara Corby! Porque isto hoje, pessoal, vai... o bicho vai pegar! Não, a sério, eu não sei o que é que vai para aí, mas eu já estou a ver que eu tenho que rever a minha parte, porque não vai estar à altura, estou a entender? Ela já fez várias caras e já se riu muito a escrever as coisas dela. Não, eu escrevi aqui e desde já vamos dar uma salva de palmas aqui a Bárbara Corby por estar neste canal maravilhoso, que é uma super convidada sempre, vocês adoram ter aqui a Corby no nosso canal. Portanto, se vocês gostaram, deixem o vosso grande gosto e preparem-se, porque hoje vamos falar sobre verdades e mentiras e vamos pôr aqui a nossa amizade à prova. Ai, meu Deus! E por isso, nós escrevemos duas verdades e uma mentira e eu vou tentar adivinhar quais é que são as mentiras da Corby e a Corby vai tentar inventar, não, vai tentar também adivinhar quais é que são as minhas mentiras, mas temos aqui um twist. Se nós errarmos... Se eu errarmos o quê? Não estou a saber. Vamos fazer aqui um plot twist, tu não sabias esta, mas eu vou te contar. Se nós errarmos, imagina que eu digo que essa não é mentira, as pessoas nos comentários vão ter que dizer o que é que acham que é mentira, o que é que é verdade. Portanto, vamos deixar no ar. Ai, não se pode dizer! Não podemos dizer, a não ser que tu acertes ou que eu acerte, podemos dizer By the way, estamos com barulhos aqui das obras ao pé da casa da Corby, portanto, lamentamos, vamos tentar ultrapassar esta situação. Exatamente, abstraiam, é o melhor. Verdade. E vai ser interessante, porque se nós não adivinharmos, vocês vão ter que tentar adivinhar, portanto. Ai, meu Deus! Vai ser! Só tojo um cléber! Não, ela está a ser muito mais elaborada, eu acho que vou ficar por baixo, portanto, talvez eu tenha que mudar aqui a minha estratégia. Depois, ouvir a primeira dela. Ai, meu Deus! Vamos começar. Aquela musicazinha de desfaz, por favor. Então, primeira. Parece também que eu sou para grava-se também, então, sabes, primeira pergunta. Só curti com um rapaz na minha vida, segunda, já montei a festa do Avante, ou seja, já ajudei a montar a festa do Avante, e terceira, já tive uma relação com uma mulher. Agora, fica-se só no pensamento. Então é assim, já tive uma relação com uma mulher, não, porque tu disseste que gostavas de ter essa experiência um dia. Verdade. Portanto, essa nunca tiveste. Outra era só curtir com um rapaz. Mas será que isso é verdade? És assim, coitão, coitada? Só curtir com um rapaz na vida. E a do Avante? Eu acho que a do Avante é a verdade, que tu és assim, a minha alternativa. Eu diria que tu ajudaste-te na festa do Avante e não curtiste só com um rapaz. Ah, não! Tem que dizer qual é que é a mentira! Que tu já curtiste com mais do que um rapaz. Mas estás a contradizer, disseste que eu nunca tivo com uma mulher. Ah, não! É... Isto é muito difícil. É muito confuso. Era só uma mentira. E a mentira, tu nunca tiveste com uma mulher. Portanto, já tive, é mentira. Verdade. É verdade. Não sei como é que é possível. Eu só curti com um rapaz na minha vida, juro. Como é que pôde? Juro por Deus! Daí eu ter digo que estava a ter aproveitado mais a minha vida académica. Ah, vejam o vídeo que nós gravamos no meu canal. Pois é, é verdade. Nós gravamos um vídeo muito giro também, super divertido, no canal da Corby. Várias condições. Porque há muita coisa aqui que está ligada. Portanto, se vocês quiserem ficar sobre o ti todos, têm que ir a todo lado. Ai, meu Deus! Vai, amigas, tu! Não, mas eu só acertei porque já te ouvi dizer que gostavas de ter a experiência de ter... Se um dia acontecesse, não te importava. Sim, que tinha esse interesse. Por isso é que eu diria, porque nunca imaginei... Bom, eu só curti com um rapaz. É uma tristeza na vida, desculpa lá. Já participei numa telenovela, já fui humilhada na escola, já fui atrapalhada... Atrapalhada? Atrapalhada! Eu acho que é provável que tu já tenhas sido atrapalhada, infelizmente, amiga. É porque é muito provável. Acho que já foste humilhada na escola e aquilo que eu diria que se calhar é mentira. Mas estou, assim, um bocadinho reticente, porque tu também és pessoa para... és pessoinha para tentar numa novela. Esta é difícil. Será que já foste atrapalhada, amiga? Pode ser, assim, um semi-atrapalhamento? Não, é. Já foi atrapalhada... Atrapalhada mesmo à séria? Sim. Eu acho que vou apostar que nunca participaste numa novela. Não sei porque eu estou com o feeling que tu, provavelmente, já foste... Nhe, nhe, nhe! A sério? Aquele... aquele sound effect de pessoa que errou. Entretanto, acabei-te de contar qual é que é a... Mas eu não podes me contar, não podes acordar. Mas já sei que vocês não vão saber. Isto é muito divertido, porque eu sei a verdade e mais ninguém sabe. Tu agora podes pôr esta parte, assim, sem som. E vocês não vão saber. Ai, coitado, estou com pena de vocês, mas... Então, esta é mais soft já, porque nós começámos em grande e agora vamos te avisar. A minha comida favorita é cozida à portuguesa. Não consigo comer polvo. E a terceira é tem uma reação alérgica a passas e frutos secos. Essa dos frutos secos não é porque já comeste salada com nozes cá em casa e não tiveste nenhuma reação alérgica. Ok. Por isso, essa é mentira. Achas que essa é mentira? Sim, porque tu disseste que tinhas uma reação, não é? E tu não estás, porque já comeste cá em casa e não tiveste nenhuma reação. Ah pá, esta vez. Eu fui muito má com esta! Eu vi a... Juro, eu pensei, eu tenho que pôr alguma coisa que são lérgica. Eu pensei assim, vou pôr aqui as passas no meio, pode ser que passe a... Vê as pessoas não consegues comer polvo. A tua comida favorita é cozida à portuguesa. A tua comida favorita é cozida à portuguesa. Muito, amiga. É sério. Não sei ver se é uma cozida. É porque o cozida à portuguesa consegue unir todas as coisas que eu mais adoro. É as carninhas, é o arrozinho, é tudo. Eu adoro o cozido à portuguesa de vida. Sério. Adoro. Resumindo, está 2-0, é isso, não é? É verdade, sim. 2-0. Mas passo quando a roda. Eu pensava que tu me conhecias melhor. Portanto. Essa primeira roda foi muito difícil. Já tive o cabelo vermelho. Já morei com mais 11 pessoas. Já beijei uma rapariga. À sério. Obviamente que a primeira é que é mentira. Tu nunca tiveste cabelo vermelho, Bárbara Córdo. Pois não. Yes! Yes! Essa foi dada. Essa foi dada. É verdade. O pior é que é verdade. Ai, tu me perguntas agora. E ainda por cima, também já percebi que eu fiz aqui um erro. Porque o já beijei uma rapariga. À sério. Era também mentira. Porque eu já beijei raparigas, mas não à sério. Ah, então tá. Enganou-se. Enganou-se. Mas tu acertaste... Mas já beijaste de raparigas, amiga. Já beijaste de raparigas, amiga. É legítimo. Não é assim tão mentira. Mas o cabelo vermelho é que é totalmente mentira. Sim. Nem te imagino, amiga. Do cabelo vermelho. Imagina. Podia ser uma eu rebelde, emo, sei lá, aos 14 anos, mas nunca. Terceira ronda. E última. Estou com uma imensa pena que isto devia ter rolar mais. Um dia devíamos ter mais rondas. Não, ainda vamos fazer mais uma rondinha. Quem sabe? Uma espontânea. Uma espontânea. Olha, boa. Gostei. Aquele flash. Aquela ronda flash. Vai. Entretanto, a Gloss chegou. Está ali atrás da câmera. Diz ao lago. Então, terceira ronda. Primeira. Mudei-me sozinha em 2016. Segunda. Comecei a namorar com o Tomás quando ele estava em Macau. Ou seja, de Erasmus. Terceiro. Fui eu que dei a iniciativa do primeiro beijo. Tu deste a iniciativa do primeiro beijo, que eu sei. Agora, vocês estavam juntos antes de ele ir para Macau. Agora, se começaram a namorar, ter pedido de namoro lá. É isso que vocês pensaram, amiga. E mudei em 2016. Ai, meu Deus. Será que tu me daste em 2016? Agora está a dizer que sabe atrás da câmera. Ela sabe. Eu acho que o pedido de namoro foi quando ele estava em Macau. Portanto, o pedido de namoro foi quando ele estava em Macau. Porém, se é verdade. Não mudaste em 2016. Deixe-me dado no outro ano qualquer. Muito bem. Foi em 2017. Esta aqui eu estava a tentar que fosse tricky. Que fosse difícil. Isso é bem difícil. É verdade. Ela tem uma data que é mesmo para a pessoa errar. Mas olha, a amiga sabe. Linda. Bem, para acabar. Vamos lá ver se eu me consigo revivir. Quer dizer, para acabar não. Esta é a terceira ronda. Vamos lá ver se eu me consigo revivir. Não bebo refrigerantes. O meu primeiro namorado foi aos 14 anos. E o meu sonho de viagem era ao Rio de Janeiro. O dizes que não bebes refrigerantes é muito geral. É que não bebes no dia-a-dia ou que não bebes mesmo? Nunca. Não, que não bebo. Que não bebes nunca. Eu não sei se o primeiro namorado foi aos 14 ou se foi aos 15. Estou na dúvida. A outra é totalmente verdade. Que uma das suas viagens de sonho era ao Rio de Janeiro. Sim. Agora. Pois é, sim. É que eu acho que era a viagem de sonho. Não disse que era uma das. Não sei. Não. Ai. Ai, 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 ai. Não. Bebes refrigerantes. Não. Sim. Bebes refrigerantes tu bebes. Não bebes todos os dias. Mas de vez em quando bebes. Esse namorado aí, se for aos 14, é que eu estou na dúvida. Mas a da viagem. Como tu estás aí a pôr uma ligeira pressão. Não sei se... Então é do namorado. Não foi aos 14 anos. Não. Tu tens tanta certeza? Pai, eu já estou a ajudá-la. What the fuck? Eu já estou a ajudá-la. Então, uma delas é mentira. Não bebo refrigerantes. Eu não bebo no meu dia-a-dia. Mas se... Ô amiga, então era isso que eu não ia perguntar. Se é sempre ou se é nunca. Nunca eu disse... Aqui é, não bebo refrigerantes. Ponto final. Esta é mentira. Porque eu não bebo no meu dia-a-dia. Mas de vez em quando bebo. Mas nós no outro dia fomos à Dri e pedimos. Então, mas é isso que eu estou a dizer. Sério assim, não com carne. E se tu comes, mesmo que seja uma vez por mês, esta... Isto é mentira. Não. Eu como. Mesmo que seja uma vez por mês, como. Então, então é mentira. Esta frase. Não bebo refrigerantes. Eu já percebi. Estão a fazer, eu estou a lerda. Mas então eu fui tão top. Porque eu disse, eu disse exatamente essa frase. Estão a fazer, então. Ai meu Deus. Isto vai levar aqui uns gifs da Vinci e tipo a tentar pensar na ideia. Esquece. Esta eu vou dar quase como... Isto é quase que acertaste. Porque às vezes é mentira verdade, mas é não e sim. Então, nós às vezes já estamos a ligar. Que a mentira é o não. Exatamente. Amiga, esta vou ter que revelar. Porque esta aqui eu adivinhei. Sim. Então eu disse, eu... Contradiz-me? Contradiz-me. 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 Então tu bebes. Pois, exato. Mas sim, o meu primeiro namorado faz 14 anos. Pronto. Eu estava na dúvida se eu tinha sido aos 15. Só para ser aquela rasteira. Eu estava na dúvida se eu tinha sido aos 13. Primeira. O meu último nome não é Rochinha. Segunda. O meu pai tem 1,70m. Eu estou a divagar. Pessoal, pediram-me fazer credito, eu estou só aí. E terceira. Ainda tenho um bisavô ou uma bisavó vivos. É sim, não faço ideia se o teu pai tem 1,70m. Mas vou assumir-te sim, para tu dizer-te essa altura, só porque sim. O teu último nome não é Inês Rochinha. Portanto, é mentira, é? Eu acho que o teu último nome não é Rochinha. Ou é? Ai, não tenho certeza. Tanto é, tanto é. Não é. Eu não é. Glória Dias, vou te perder. Eu sei que não é. Eu só estava, tipo, confusa. É, diz agora para a câmera que estava só confusa. Eu não sabia. Espera, o que é que foi a primeira coisa que eu disse? O teu último nome não é Rochinha. Eu sei que o teu último nome não é Rochinha. Mas depois ficou na dúvida. Sim, mas é que, sei lá, tipo... Então, o que é que é mentira, amiga? Eu acho que a mentira é a última. É que tu já não tens bisavós. Já não tenho bisavós. Verdade. É verdade. É mentira. É que isto até é confuso dizer. Tipo, é verdade. A mentira é verdade. Enfim, é muito emocionante, é muito emocionante. Bem, agora as minhas últimas espontâneas. Eu fiquei demasiado tempo a pensar na última. Por isso é que tu achaste que era mentira. Devia ter mandado lá para o meio. Não, mas é que foi, tipo, porque é que tu ias inventar que o teu pai... É uma coisa tão específica que tu lembraste logo. É verdade, podia ter dito que eu tinha um 1,80m, que eu te dito, meu rico. Eu nunca ouvi, imagino. Ela é baixa. Mas, pronto, então. Esta é a quarta casa que eu vivo em Lisboa. Em Lisboa? Sim. É a quarta casa que eu vivo em Lisboa. Fiz a depilação pela primeira vez aos 11 anos. Como é que é possível? Isto é super específico. Tive o período aos 13 anos. É tipo aquelas coisas do além. Quem é que vai saber responder a isto? Eu acho que é a primeira que é mentira. Tu não tiveste quatro casas em Lisboa. Porque tu só depois da faculdade é que vieste viver para Lisboa. Não, esta é a minha quinta amiga. É verdade porque é mentira. Mas, porque esta não é a minha quarta, é a minha quinta. Ah, porque é mais, não é? Estou acertando. Mas, pelo motivo errado, esta é a minha quinta casa. Aninha, como tu tiveste cinco casas em Lisboa? Eu vim para cá, eu vivi primeiro em Campo Torico, com um rapaz que eu não gostava nada, que eu odiei. Depois, vivi numa residência com muitas pessoas. Mas tu não estudaste em Coimbra? Sim, mas em Lisboa já estou cá há sete anos. Já deu tempo para ver muita coisa. Depois eu vivi num cubículo em Benfica, depois eu vivi na casa das Laranjeiras e esta é a minha quinta. Nossa. Mas acertaste pelo menos isso. Amiga não é só viajada nas viagens do avião, não. É viajada também nas casas. Graças a Deus, não é? Porque se tu pensar da primeira para agora há uma grande evolução. Graças a Deus, ninguém merece. E pronto, este foi o nosso vídeo de hoje. Foi super divertido. Aqui a testar a amizade. Mas pronto, somos amigas na mesma. É verdade, embora ela me tenha... E por venteiro. Mas este vídeo é muito engraçado. É, muito tido. Embora fizesse um bocado confuso, às vezes até tu duvidas das tuas verdades. Exatamente, porque tu pensas que vais dizer que é verdade, mas depois queres dizer que é mentira à final. É um bocadinho confuso, mas eu vou pôr aqui umas coisinhas animadas, umas coisas divertidas para vocês também perceberem um bocadinho no enredo da coisa. E há aquelas que não foram reveladas. Ah, é verdade, que são as minhas. A maioria das pessoas até as pessoas. Por isso, olha, já que eu não tenho vergonha na cara para dizer à minha amiga que não sei, deixem aí nos comentários abaixo o que é que vocês acham. E se ficaram surpreendidos com algumas das nossas respostas, porque também pode haver surpreensas por aí. Ah, eu fiquei muito surpreendida, tipo, a saber que tu só curtiste com o rapaz da tua vida em 27 anos. Para agora, agora me vai me zerar. Exatamente. Amiga, sério, se eu não gostasse tanto do Tomás, eu diria que tu tens muito que retomar a tua vida. Mas pronto, eu gosto muito do Tom e então vais ter que viver com isso. E espero por vocês no próximo vídeo. E claro, não se esqueçam de passar pelo vídeo da Corby, que também está super divertido. Ficam a saber todo o chururuco que existe para existir. Tem até coisa que nós nunca confessámos na internet. É verdade, é verdade. Portanto, vai ser um complemento, eu diria que estes dois vídeos vão se complementar e vai ser bastante divertido para vocês também nos ficarem a conhecer um bocadinho melhor. Portanto, não se esqueçam de passar por lá, vou deixar o link aqui na descrição e nos cartos finais. Um grande, grande beijinho e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!